Ué? Ligação? Mãe da Elô? O que é o quê? Alô? Oi, Bruna! Oi, Elô! Achei que era sua mãe! Ô, Bruna, eu entrei de séries e eu queria ir te visitar. Eu tô com muita saudade. Ah, tá bom! Quando você quer vir? É, eu já tô no caminho. Posso ir hoje? Conhecer sua casa? Ah, pode! Claro, eu tô aqui. À toa, na verdade. Tava terminando de limpar a cozinha. Então pode vir, eu vou adorar te receber. Ah, então tá bom. Daqui alguns minutinhos eu chego aí, eu já tava no caminho. Tá bom, Florzinha, tô te esperando. Beijo! Tchau! Tchau! Gente, eu tava até de pijama. Vamos esperar, né? Tô com tanta saudade da Elô. Oi, Elô! Oi, todo mundo! O que que tá acontecendo aqui? Cereza! É, o que que tá acontecendo? Yasmin? O que que você aprontou? Elô, o que que tá rolando? Nem eu sei. O que que tá rolando aqui? Você chamou as meninas? Não, Bruna, fui eu. É que eu tava com o seu crédito de você, né, quando eu cheguei a viar, que tava com o soldado de duas meninas. Aí bem que eu convive, eu esqueci de falar que eu ia chamar todas elas. Ah, entendi. Aí virou um telefone sem fio, então. É, é que algumas chamaram outras, outras chamaram outras que eu não conheço, e assim foi que eu fui com essas meninas. Ah, enfim. Eu me convidei mesmo. Ah, pode vir, Mavi, então, né? Então, basicamente, pelos pijamas... A gente vai fazer uma festa de pijamas, que tem um monte de cabelo imenso, né? Então tá, então, né? Fazer o quê? Você não pode com eles, junte-se a eles. Vamos fazer uma festa de pijama. Entra, todo mundo. É um, é dois, é três. Festa de pijama. Aham. O que que tá rolando aí agora? É dominó? Sim, sim. Deixa o bagunço aqui embaixo. Ih, tá pra as meninas. É que bom. É que se te avisar. Então, aí ela veio, e aí ela fez uma festa de pijama surpresa de rada. E aí, eu tô com todas as meninas, pra verem comigo, que eu tava com saudade delas. E acabou que meninas, chamaram outras meninas que eu não conheço, e juntou todas essas. E aí, eu tô participando. Não, Gabriel, não, Gabriel. Não, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Eu, Gabriel, Gabriel, Gabriel. É de menina, você tem que ir embora. Sai, sai, sai. Você tem que ir embora. Isso aí, vai embora. Por quê? Porque eu sou de menina. É, isso. É das meninas. Isso, expulsa ele, é louco. Amor. Sai, Gabriel. Não vai nem poder usar um pijama roça? Não. Não, não é, Gabriel. É festa das meninas. Sério, Gabriel? Vai dormir na casa da sua mãe hoje, vai. Eu vou pegar o carro, tá? Tchau. 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 Pegar uma Uber, pelo menos. Ai, vai logo, vai logo. Pega um Uber, deixa meu carro aí. Tá? E agora a casa é só nossa. Meninas, vamos fazer o quê? Eu queria uma brincadeira que a gente pudesse jogar todas juntas, porque as meninas estão brincando aqui de líder de torcida. Vocês estão de dominó. Ah, vocês estão comendo, né? Suas espertinhas. Pega um mês. Bruna, eu queria que você escuta uma história de terror. É, eu também, eu também. Conta, Bruna. Conta, 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 conta. Conta, conta. Ô, Bruna, conta qualquer uma, tá? Que não foi muito assustadora. Gente, isso aqui é uma história de terror. Sabe de terror? Eu não acho que é uma mulher. Vai, Bruna, vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas sem o Moderna, que aí eu posso. Senta todo mundo em tal. Faz uma rodinha, faz uma rodinha. Como? Aqui no chão, Bruna? É, senta todo mundo junto. Envolta na mesa. Isso, envolta na mesa. É louco. Bom, eu vou contar pra vocês uma história que eu descobri recentemente, tá? Que é a história dessa casa aqui. Pra quem não sabe, essa casa aqui o Gabriel recebeu de herança. Porque tinha um tio dele que morava aqui sozinho. Era um tio misterioso dele que era detetive. Não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha ninguém. E ele era bem misterioso, cheio dos enigmas. E ele morreu do nada. E aí, o Gabriel via ele uma vez por ano. O que foi isso? Ai, meu Deus! Não, é Bruna! É o Bruna. Acho que só foi curto da região. É, gente, deve ser curto da região. Ô, Bruna, será que o espírito dele não ficou? Eu lembro dele. Não ficou espírito, não, Bruna. Ah, eu lembro dele. Você lembra? Não, eu lembro dele. Calma, calma. Você lembra dele, Ana? Eu lembro. Ele... Como assim? Ele, antes, a gente era no infernato, ele dava doce pra gente. Fazia tudo que a gente quisesse. Ele era tipo o Pai Noel. Convidava a gente pra vir pra casa dele. Fazeria tudo por gente. Mas só que ele era muito estranho. E todos os meninos do infernato tinham medo dele. Mas só que a gente não. Ah, é? Você lembra dele também, Ana? Lembro. Ele era bem estranho. Ah, é? Eu não gostava dele. Mas vai, ele era legal. Ele era... Ai, gente, que medo. Ai, eu vou trancar. Vou trancar, vou trancar. Calma, calma. Pelo amor de Deus, calma. Calma que eu vou olhar. Deve ter sido só o vento. Alô? Alô? Gente, não tem nada. Ai, eu não sei. É. Vai saber. Alô? Será que... Calma, calma, calma. Calma, sem pânico. Elô, liga pro Gabriel. Liga pro Gabriel. Às vezes é ele trollando a gente. Liga pro Gabriel. Às vezes ele ficou bravo, porque eu não deixei ele já pisar um bicho amarroso. Fica aqui. É, o Gabriel acabou de ir embora. Mas liga, liga, Elô. Liga pra ele. Liga, liga pra ver, porque o Gabriel achou... Não chora não, fofinha, não chora. Eu tenho quase certeza que é isso. Liga no vídeo, liga no vídeo, porque o Gabriel é o rei das trollagens. Vamos ver, cadê ele? Gente, o amor preta tem só minha janela. É, calma. E fica todo mundo junto, tá todo mundo aqui, né? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez comigo. Dez, a gente tá em dez. Vamos contar. Ligou? Ligou? Calma. Você tá nervosa, né? Me dá. Tô. Eu tô com medo. Ai, tu tá nervosa. Acho que tá acabando a bateria. Ai, você travou. Travou? Calma, peraí. Ai, meu Deus. Bruno, eu tô com medo. Talvez o espírito lute o dele. Por favor, faz alguma coisa. Chama o Samu. Calma, fica calma. Mas o Felipe, eu lembro de um homem. Vou ligar. Aqui? Eu lembro que tinha um homem que era mascarado. Que eu lembro que antes, as meninas do Fernandes tinham medo dele. E a gente nunca viu. Diz que... Bruno, oi, Gabriel. Deixa eu ver. Ô, Gabriel, Gabriel, socorro, socorro. Ô, Gabriel, onde você tá? Peraí. Ah, ele é pra minha mãe. Peraí, deixa eu falar. Ô, Gabriel, 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 é sério, me escuta. Gabriel, a Elô tá com medo aqui. Ô, Gabriel, é sério. A gente ouviu... A luz acabou. A gente ouviu um monte de batidas da janela. Eu tô quase chorando. Por favor, volta aqui pra nos proteger. Ô, Gabriel, você tá ouvindo, né? Gabriel. Eu tô... Gabriel, presta atenção. Ô, você tá no seu carro? Você tá dirigindo? Eu tô com o seu carro. Ué, eu tinha certeza que era você trollando a gente. Por isso que eu tava calma. Não é você? Ué, como assim sou eu? Você tá no meu carro. Ele tá no meu carro. Nada. Não, 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 não. Ih, desligou. Acho que ele vai voltar, eu não entendi nada. Meninas, ó, o Gabriel... Vamos embora, vamos embora. Calma, 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 sem bônus. Ó, calma, calma, que eu tenho uma ideia. Ó, eu vou trancar a porta da frente. A chave tá na tia louca. O quê? O quê? Fecha aquela janela, eu tô com medo. Tá. É alguma das meninas, Mavi, fecha aquela janela pra ajudar. Elô, vamos trancar a porta da frente. E eu tenho uma ideia, todas nós vamos pro meu quarto, porque o meu quarto é bem grandão. A gente vai trancar a porta do quarto. Eu vou lá. E a gente vai dormir todo mundo lá, tá bom? Enquanto isso, o Gabriel volta, a hora que o Gabriel chegar, a Elô vai vir. O que foi? Ai, meu Deus do céu. Você viu, Mavi? Eu não vi. Gente, Brulha, é melhor a gente ir pro seu quarto correndo. Vamos agora. Vamos. Vai, vai, vai. Sobe. Sobe, menina. Sobe. O que tá acontecendo, gente? Será que é o tu? Não é? Ai, meu Deus do céu. Sobe. Sobe, todo mundo. O que tá acontecendo, Elô? Ai, eu tô com medo. Manda mensagem pro Gabriel de novo. Manda mensagem pro Gabriel. Calma, sem bônus. Tá, meninas. Aqui nós estamos seguras, tá bom? Eu tô sem certeza que aqui a gente tá segurinho aqui o mascarado novelhinho. Tenho, tenho sim. Elô, fecha aquela janela por precaução, tá bom? A gente acredita em você, Bruma. Isso. Ó, eu tenho um plano, tá? Vamos esperar amanhecer. Que aí o Gabriel vai vir pra cá. Oi. Porque o Gabriel não tá chegando logo. Já faz meia hora que a gente ligou pra ele. Ele não tá tão pronto. Eu sei, fofinha, mas é que a casa da mãe dele é meio longe, sabe? Mas eu tenho certeza que ele vai vir. Aí, a hora que ele chegar, a gente espera amanhecer. Aí, ele me ajuda a levar todas vocês em casa em segurança. Por enquanto, como só estamos nós, meninas, vamos deitar. A minha cama é king, é grande. Cabe todas vocês deitadas. E eu quase todas. E aí, pra vocês dormirem mais tranquilas, eu tenho um plano. Elô, vamos tirar no paro ímpar? Aí, uma de nós fica acordada vigiando. E aí, as outras, todo mundo dorme. E eu e a tia Elô vamos revezar pra fiscalizar. Então, nenhum mal vai entrar aqui atrás de vocês. Combinado? Será que não tem um espírito do tio dele? Eu tô com muito medo. Não, isso é só lenda. As pessoas morrem e vão pro céu. Tá bom? E nem esse fantasma, nem o fantasma da cara preta, né? Que vocês falaram. É tudo lenda, meninas, tá? É tudo historinha. Tá bom? Não existe essa coisa de fantasma. Um monte de mascarado na minha escola. Tem muita vigilância. Mas um dia acabou a luz e entrou três paradas. Aliás, o sinistro. Sinistro na minha escola. Eu fiquei com muito medo que nem eu tô aqui. Ah, mas florzinha, devia ser só alguém fantasiado, tá bom? A gente tentou tirar tudo dele e não sair. É, mas... Não, eu tô te tentando. Não, eu tô te tentando. Não, eu tô te tentando. Mas vai ficar tudo bem, tá bom, Elô? Tá, tá, vamos. Eu acho que dormi milhão. Vamos fazer o seguinte, meninas? Mais um plano meu, infalível. Nós vamos formar duplas. Primeiro, eu e a tia Elô, vamos tirando para o ímpar. Par. Ímpar. Tá. E? Já. Você vigia primeiro. Tá. Tá bom? Então, tia Elô vai ficar de vigia aqui na porta. E eu vou formar duplas, tá bom? Pra ninguém ficar sozinho, já que a gente tá em dez. Pode ficar com a Elô? Pode. Então, Eloísa e Júlia. Yasmin e eu, pode ser? Vamos ficar aqui no colchãozinho pra dar espaço pras meninas. Então, Ana, Júlia e Vavá. Ela pode ficar aqui, a Elô. A Elô fica no meio e a Ana fica com a Mavi. Combinado, meninas? Bom. Então, ó, a cama é bem comprida. A Esmini fica comigo. Deita todo mundo pra apagar o bruxo, mais fácil. Tá bom. Então, vamos deitar. Pra todo mundo sonhar com os anjos, tá bom? Melhor deixar um de cedo, né? Melhor, né? Elas estão com medo. Deita, deita, deita todo mundo na cama. Será que não vai ter algum toque-toque de novo? Não. Não vai não, florzinha. Sabe o que eu acho que foi isso? O vento. Aqui venta muito, tem coqueira. É, é o vento que faz toque-toque. É, e luz, é porque a casa é meio velha. E a janela deve estar aberta, daí. Vamos dormir, gente, não deve ser nada. Isso, vamos deitar, tá bom? Vamos deitar. Festa do pijama é pra dormir. É. Isso. E não... Eu vou deitar ali perto das meninas. Deita aqui mais na pontinha, iaia. É, tô lá no pão do pijama. Tá bom? Eu vou deitar aqui na ponta da cama. Se alguém ficar com medo, segura a minha mão. Combinado? Boa noite. Boa noite, tá? Tá bom. Quando for umas... Daqui umas três horas, você me chama, tá bom? Aí a gente troca, combinado? Boa noite, meninas! Boa noite! Boa noite, Adonim. Boa noite. Vamos, Naná. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri